Hora do telespectador da Tempo Jarão, enche o telão! Boa tarde, Nico! Gostaria de deixar registrada aqui a ilustre visita do Fantoni e do Vitor Cui em nosso PSF Vila Barreiros. A turma do BG é a melhor da região, Nandornelas, Nandinha! Amiga do coração que amo muito, só não tem o nome da colega lá, né, Nandinha? E esse aqui é o bonitão Vitor Cui, o Sniper e o Fantoni, Fantoni Peço, meu grande irmão, amigo, conselheiro, ele manda mensagem na segunda-feira falando assim, que a sua segunda seja abençoada. Eu respondo, depende das notícias que você vai trazer aí. Um beijo, Nandinha, obrigado pelo registro. Essa dupla aí mora no meu coração. Boa tarde, chocolate lindão maravilhoso. Oi, o que é isso? É tudo junto? Chocolate lindão maravilhoso. Vamos almoçar comigo toda hora? Tá na hora de ir embora, Jairão? Esse convite chegando nessa hora, eu vou aceitar, hein? Você não é mil, ó! Por que que eu não sou mil? Olha lá, ela que falou lá. Você não é mil. Vírgula. É dez vezes mil? Um, dez vezes mil. Um, zero, vai. Vai um, vou. Dez vezes mil. Ué! Dá dez mil, não dá, né? Hã? Acertei. Olimpíada... Dez vezes mil é dez mil, né, não? Eu sou da Olimpíada de Matemática também, hein, fi? Tá achando o quê? Hã? E eu faço só conta difícil assim, tá? Tá achando o quê? Parabéns pelo seu trabalho. Marta Miranda Coronel Fabriciana. Ah, tá lá em Fabriciana. Dá tempo de chegar e ver esse almoço, não. Só pra janta, Marta. Marta, mas tá uma delícia aqui. Carninha cozida, hein? Ah, negócio de reportar de peixe. Não gosto de peixe, não. Você gosta disso aqui, ah. Isso aqui é pra quê? A carne é, não sei o quê, carne vermelha pra quê? Você fala que é negócio de músculo, não sei o quê. Você nem nutricionista é que quer me ensinar a comer. Ô, rapaz, que foto top. Lá na rampa. Ah, ficou bonita demais, ó. Oi, Nico, boa tarde. Sou a Márcia. Hoje é dia dos irmãos. É, meus irmãos, nem parabéns, nem nada mandaram pra mim. Eu tô aqui de olho, ó. Você mandou parabéns já pro Luizão, Gerão? Ah. Ó. Ó, Luiz, o Jaro mandou eu mandar o parabéns. Ah, mas eu sou o irmão dele, não? Já mandou o negócio pro seu irmão, Lamonier? É. Aí, Gabigol, é dia do irmão. Manda o irmão pra sua irmã lá, não sei o quê. Não sei o que que fala, dia do irmão. Parabéns por ser meu irmão. É isso que fala? É big, é big, hat boom. É, parabéns por ser meu irmão. Aí é brincadeira. Que fase. Hoje é dia dos irmãos. Manda um beijo pra Laci do Barrel Vamar. Ela tem muita paciência comigo. E para o Aécio, Celso, Sueli, Lúcia, Célio, Marli e outros de consideração. Obrigada. Ah, e sim, cabe um parabéns. Parabéns por me suportar. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Você tá jóia? Eu tô jóia. Joinha, graças a Deus. Você anota? Mil. Mil. Eu e minha mãe amamos vocês muito. Obrigado a vocês, sua mamãe. Você é apresentador de GV que admiro muito. Você é um amor de pessoa. O que é isso? Que bobagem. Manda um grande abraço pra minha mãe. Beijos, amamos você. Jéssica. Beijo pra você, pra sua mamãe. Como é que é o nome da mamãe dela? Não tem nome. Mamãe da Jéssica. Diz que eu sou uma pessoa. Que ela maneja ela. Você é um amor de pessoa. Ah. Próxima. Boa tarde com essa imagem linda da nossa querida cidade. Imagens da nossa segunda câmera, super câmera. Adoro ver o seu jornal. Manda parabéns pro meu sobrinho Delcio, que como você é nota mil. É mesmo? Tem outro nota mil? Mas não é só eu não. Ah. Que esse Delcio não é nada disso não. Seu sobrinho é 990. É, 990 só. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe todos vocês. É a Fânia do Bairro São Raimundo. Olha que top essa imagem da nossa super câmera, hein? Agora eu tenho duas. Duas super câmera pra abrir o jornal.